...mais sessões restantes do nosso, que antecede as eleições, de alertar a população do Conceição de Acuípe a respeito de votação, a respeito das escolhas dos seus representantes. Convivemos aqui, durante todo o nosso mandato, com a Câmara Subseguente, que permite tudo à gestão atual da Prefeita Tânia Oshida, trazendo aqui inúmeros transtornos para a população do Conceição de Acuípe. E encontramos em 2012, vereador Rafael, encontramos em 2012, ou melhor, em 2013, ano depois das eleições, encontramos uma prefeitura decaída, uma prefeitura, um município totalmente endividado, um município sem funcionalismo público, um município devedor. Encontramos, foi esta cara que encontramos o nosso município. Tivemos participação durante o último mandato, onde deixamos em 2020 uma prefeitura organizada, sem dever nada a ninguém, e com dinheiro em conta da diretora Flávia, com dinheiro em conta. E hoje, com a permissão da casa, hoje nós ultrapassamos o déficit de mais de 30 milhões de reais do nosso município. Casa esta que permitiu suplementação todos os anos de 100%, permitindo liberdade de abertura de crédito em bancos, principalmente em torno do Brasil, foram diversos empréstimos tomados, e que hoje a população sofre com falta de salário. Eu cobrei sempre aqui, eu cobrei sempre aqui, e foi promessa no meu mandato, um abraço dos precatórios, e mais uma vez, eu estou aqui para cobrar. Houve sim comentários de promessa aí, que iria pagar os precatórios, não é precatórios, é uma parte aí que se enfoca para simbolizar os precatórios, que eu, de fato, toda a vida fui contra a maneira de dividir esse recurso que foi repassado pelo governo federal para os municípios, onde os professores serão muitos penalizados por não ter seus direitos conforme a lei. E aprovaram aí uma lei de, acho que, nove mil reais, e também teve uma bomba aí que foi produtiva a categoria, que até hoje nada. Tem essa promessa de ir apagar aí, acho que dia 30, mas os professores estão atentos. Os professores são sábios, né? Eles tiveram essa promessa desde a campanha da prefeita atual, que ela saiu de casa em casa prometendo que iria pagar, que iria pagar, que iria pagar, e se estendeu durante quatro anos, o governo do Tânio Chira. Eu também quero falar aqui do repasso, você já também já falou, que a prefeita do Tânio Chira, ela não está repassando os empréstimos que estão sendo descontados do servidor. E isso é real, vereadora, e nós provamos, tudo que nós falamos aqui, nós provamos. As pessoas que estão sendo penalizadas, os servidores do município que estão sendo penalizados, vai entrar sim com a ação judicial, porque, consequentemente, irão ter seus nomes negativados, junto ao SPC e Serasa, e isso é horrível para a população, isso é horrível para os servidores do nosso município. Governador Gustavo, por minha parte, pode falar, Gustavo? Muito obrigado, governo Gustavo, por minha parte. Isso não é presença no meu discurso, porque isso não é questão de responsabilidade da Prefeitura. A Prefeitura, isso não é ver quem está cogitando em trazer uma fala dessa para ser discutida ali na Casa Legislativa. Como é que pode? Com servidor público, tomo empréstimo consignado, a Prefeitura precisa pagar o salário dele e não faz o repasse para a instituição. Isso é fato de uma malidade. Isso é fato de uma picareta. Isso é um absurdo, velho. Isso é crime, isso é um absurdo. Não existe uma situação dessa, de forma nenhuma. Eu nunca vi em outras cidades, as coisas que acontecem na sua vida política. Isso foi uma das coisas normais, de custo, que isso é imposto. Natural das coisas. Você pegar um servidor público, que está ali, pegando o império do consignado, está deixando de fazer um repasse, porque ele está endividando a pessoa, tirando diversos técnicos por diversas pessoas, por uma irresponsabilidade e fraude. Isso é fraude. Essas pessoas que estão me ouvindo nesse momento aí, vocês precisam se manifestar, constituem um advogado particular e entrar com a ação administrativa contra a Prefeitura. Muito obrigado, Dr. Marcio. Obrigado, Gustavo. Isso é sério. Além dos repassos do Cifrante, dos servidores, que a Prefeita não vem fazendo, tem os repassos também do INSS, que ela deixa de cumprir. Então, eu trago para a população, onde nós, em 2020, deixamos a Prefeitura com uma arrecadação de R$ 86 milhões, e vem o tempo de hoje, em 2024, de uma previsão orçamentária de mais de R$ 220 milhões. E eu pergunto a cada parlamentar que está aqui presente na manhã de hoje, o que é que foi feito com esse dinheiro? O que é que foi? O que é que a Prefeitura de Conceição de Aguípe, o que é que a Prefeita de Conceição de Aguípe fez com esse dinheiro? Me cite um ao outro. São dessas coisas que eu venho alertando a população de Conceição de Aguípe para que fiquem atentos, atentos a todas as ações de um governo irresponsável. Ouvimos aí, autocirculando na internet, que a Prefeita compra, e compra mesmo, por R$ 10,00, por R$ 20,00, por R$ 30,00, e isso ocasiona os salários atrasados dos servidores que precisam botar o pão em sua mesa. Enquanto a Prefeita da Aguípe cumpre a uma pessoa, R$ 50,00 se revolta, e assim sucessivamente. e assim sucessivamente. Obrigado.